Mãe, 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 não estás-me a magoar, mãe! Cala, nós temos de ser rápidas que a polícia está aí a chegar. Como é que tu fizeste essas marcas? Mãe, que importância é isso aí agora? Para de fazer perguntas! Tu ainda não percebeste que estás prestes a ser desmascarada? Como é que tu fizeste essas marcas? Eu... Eu usei uma pedra para... para me esfolar e... Ficou-te numa parede para fazer as marcas na cara e no corpo. Olha, quando isto tudo estiver resolvido, tu lembra-me de te levar ao psiquiatra porque não estás boa da mileira. Eu já sabia. Eu já sabia. Eu não devia ter dito nada. Eu não devia ter dito nada! O que é que eu vou fazer agora? Tem calma, vamos pensar. Olha lá, e socos. Socos? Não estás a perceber? És tão esperta para umas coisas e tão burrinha para outras. O Bruno não anda no boxe? Se a tua história fosse verdade era evidente que ele te dava uns socos, não? Sim. Sim, eu não pensei nisso. Morde a toalha! Morde a toalha com força! Morde a toalha! Fecha os olhos! Carrega! Aperta! Aperta! E aí Ö